Tentaram abalar minha fé, querem me confundir, tentando me derrubar Zombaram, pensando que vou me render, mas eu zela por mim, sei que o milagre ele vai fazer E o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair, já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada, o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair, já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada, e o meu lugar é aqui Tentaram abalar minha fé, querem me confundir, tentando me derrubar Zombaram, pensando que vou me render, mas eu zela por mim, sei que o milagre ele vai fazer E o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair, já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada, e o inimigo vai ver, que essa tentação por terra vai ter que cair, já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada, e o meu lugar é aqui O meu lugar é aqui Chama a gravação Meu Deus Meu Deus, eu estou aqui de pé Pronto pro que der e vier Porque eu tenho um Senhor que me segura Meu Deus, sei que vive em meu coração Sou coberto pelas tuas mãos E sei que nunca me deixou sem tua cura Eu louvarei Eu louvarei, levarei meu louvor a ti O meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim Eu não mereço Eu louvarei, levarei meu louvor a ti É meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim Porque a graça que tem dado a mim Eu não mereço Meu Deus Eu estou aqui de pé, pronto pro que der e vim é Porque eu tenho o Senhor que me segura Meu Deus, sei que vive em meu coração Sou coberto pelas tuas mãos E sei que nunca me deixou sem tua cura Eu louvarei, levarei meu louvor a ti É meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim eu não mereço Eu louvarei, levarei meu louvor a ti É meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Showa Diretamente do Chama Gravações Johnny Santos, levando louvor ao teu coração Eu vou ao seu encontro no particular Diante de ti eu quero me prostrar E dizer que me arrependi De tudo que eu fiz, ó meu Senhor E que daqui pra frente eu quero entregar Toda minha vida pro Senhor cuidar Principalmente o meu coração Entrego ele inteiro em suas mãos Eu entregarei a minha vida Pois entregarei meu coração Tudo que eu tenho é do Senhor Entrego minha vida inteira em suas mãos Entregarei a minha vida Pois entregarei meu coração Que tudo que eu tenho é do Senhor Entrego minha vida toda em suas mãos Oh, 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 oh Eu vou ao teu encontro no particular E diante de ti eu quero me prostrar E dizer que me arrependi De tudo que eu fiz, ó meu Senhor E que daqui pra frente eu quero entregar Toda minha vida pro Senhor cuidar Principalmente o meu coração Entrego ele em todas as suas mãos Entregarei minha vida Pois entregarei meu coração Que tudo que eu tenho é do Senhor Entrego minha vida toda em suas mãos Eu entregarei a minha vida Entregarei meu coração Tudo que eu tenho é do Senhor Entrego minha vida inteira em suas mãos Entrego em suas mãos Entrego em suas mãos Entrego em suas mãos Eu não sei, nem quero saber o tempo que faz Eu deixei o pecado pra trás Hoje eu tenho alguém que mora lá no céu e cuida de mim Hoje eu sei o quanto valeu a pena entregar A minha vida e seu altar A minha fé moveu montanhas, eu cheguei até aqui Ainda bem que acabou, desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim, mesmo fraco segui Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha Ainda bem que acabou, desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim, mesmo fraco segui Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha Eu não sei, nem quero saber o tempo que faz E eu deixei o pecado pra trás Hoje eu tenho alguém que mora lá no céu e cuida de mim Hoje eu sei que valeu a pena entregar A minha vida e seu altar A minha fé moveu montanhas, eu cheguei até aqui Ainda bem que acabou, desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim, mesmo fraco segui Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha Ainda bem que acabou, desespero passou A jornada foi longa, mas valeu a pena Não desistir de mim, mesmo fraco segui Pra chegar lá no pódio, Deus quem dá a senha É Deus quem dá a senha Ainda bem que acabou, desespero passou Preciso a todo tempo de ti, meu senhor Sou o senhor que pode aliviar a dor Das que faz a gente querer desistir Parar de caminhar Eu não suportaria que sem teu amor Foi os teus milagres que me completou Por isso eu venho para te pedir Milagres Preciso do teus milagres Eu estou aqui de passagem Por isso vou lutar e não quero desistir Milagres Preciso do teus milagres Sei que estou aqui de passagem Por isso vou lutar e não quero desistir Eu estou aqui de passagem Preciso a todo tempo de ti, meu senhor Só o senhor que pode aliviar a dor Das que faz a gente querer desistir Parar de caminhar Eu não suportaria que sem teu amor Foi os teus milagres Foi os teus milagres que me completou Por isso eu venho para te pedir Milagres Preciso do teus milagres Eu estou aqui de passagem Por isso vou lutar e não quero desistir Milagres Preciso do teus milagres Sei que estou aqui de passagem Por isso vou lutar e não quero desistir Por isso vou lutar e não quero desistir Até a próxima Sem tua presença em minha vida, eu não sou capaz Pois o que me leva a ser forte, tá ligado em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque eu tenho fé em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque tenho fé em ti Eu tenho fé em ti Sem tua presença em minha vida, eu não sou capaz Pois o que me leva a ser forte, tá ligado em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque tenho fé em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Contigo forte sou, porque sei que estás em mim Eu tenho fé em ti Contigo forte sou, porque sei que estás em mim As minhas mãos pequenas vou levantar para o céu E vou clamar a ti, meu Deus Sei que vai me ouvir, porque o Senhor é fiel E vai mandar vitórias a mim Eu vou usar minha fé, a mesma que foi usada pelo bastimeu Davi usou pra derrubar o gigante Filisteu, através dela chega Eu vou usar minha fé, a mesma que foi usada pelo bastimeu Davi usou pra derrubar o gigante Filisteu, através dela chega As minhas mãos pequenas vou levantar para o céu E vou clamar a ti, meu Deus Sei que vai me ouvir, porque o Senhor é fiel E vai mandar vitórias a mim Eu vou usar minha fé, igual a que foi usada pelo bastimeu Davi usou pra derrubar o gigante Filisteu Através dela chega Eu vou usar minha fé, igual a que foi usada pelo bastimeu Davi usou pra derrubar o gigante Filisteu E através dela chega Ao ouvido de Deus Ao ouvido de Deus Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Dentro do seu quarto Dentro do seu quarto, joelhos do abraço Temos um segredo Com perseverança, guarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra, só eu e você Você vai falando e eu vou escutando Você fica calado e eu começo a falar Você vai chorando e eu vou enxugando Todo o seu pranto pra você se acalmar Bem baixinho Vou falando ao teu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando Bem baixinho Confia em mim Sou teu Deus Eu estou na direção Vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Joelho dobrado Confiando em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade E o teu querer Vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Joelho dobrado Confiando em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade E o teu querer Você vai falando E eu vou escutando Você fica calado E eu começo a falar Você vai chorando E eu vou enxugando Todo o seu pranto pra você se acalmar Bem baixinho Bem baixinho Vou falando ao teu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando Bem baixinho Confia em mim Sou teu Deus Eu estou na direção Vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Joelho dobrado Confiando em ti Confiando em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade E o teu querer Vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechada Joelho dobrado Confiando em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade E o teu querer Um abraço especial com o amigo Júlio França Hoje olhando pro céu Várias estrelas brilhando É linda a arte de Deus E pelo espaço vai desenhando Como tudo é tão perfeito Cada um tem seu jeito No efeito de brilhar Elas nunca se apagou E nunca mudou a cor Sempre está no mesmo lugar Somos a arte de Deus Referência é o céu Está aí pra nos mostrar Somos a arte de Deus Ele sempre foi fiel E nunca vai nos abandonar Hoje olhando pro céu Várias estrelas brilhando É linda a arte de Deus Que pelo espaço vai desenhando Como tudo é tão perfeito Cada um tem seu jeito No efeito de brilhar Elas nunca se apagou E nunca mudou a cor Sempre está no mesmo lugar Somos a arte de Deus Referência é o céu Está aí pra nos mostrar Somos a arte de Deus Ele sempre foi fiel E nunca vai nos abandonar Somos a arte de Deus Referência é o céu Está aí pra nos mostrar Somos a arte de Deus Ele sempre foi fiel E nunca vai nos abandonar Não vai nos abandonar Seresta de paredão, velho Eu vivi dentro de um calabonso Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que me estendeu a mão Só pra me ajudar Oh Jesus, o Nazareno Oh Jesus, o Filho de Deus Oh Jesus, o Carpinteiro Quem me amou primeiro E a vida me deu Oh Jesus, o Nazareno Oh Jesus, o Filho de Deus Oh Jesus, o Carpinteiro Quem me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim E sei de tudo está perdido Não aparece um amigo Que tinha pena de mim Mas quando eu estava chorando Eu ouvi alguém falando Me dizendo bem assim Não sei mais, estou contigo Eu vou cuidar de ti Oh Jesus, o Nazareno Oh Jesus, o Filho de Deus Oh Jesus, o Carpinteiro Quem me amou primeiro E a vida me deu Oh Jesus, o Nazareno Oh Jesus, o Filho de Deus Oh Jesus, o Carpinteiro Quem me amou primeiro E a vida me deu Seresta de paredão Seresta de paredão Eu não tenho para onde Eu não tenho para onde Tu, tu és o único Tu és o único Incomparável És a minha vida Meu coração Não cabe outro amor Tudo que eu tenho e sou É tudo teu Eu não tenho para onde O teu perfume O teu perfume está marcado em mim Na sombra de tuas asas Eu estou Eu não sei mais Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença Não sei viver Não existe vida Além de ti O único Único Tu és o único Incomparável És a minha vida Meu coração Não cabe outro amor Tudo que eu tenho e sou É tudo teu Irresistível Irresistível Tua voz A me chamar Palavras de vida Eterna Só tu tens pra mim Irresistível Foi Tua voz A me chamar Palavras de vida Eterna Só tu tens pra mim Único Único Tu és o único Incomparável És a minha vida Meu coração Não cabe outro amor Tudo que eu tenho e sou É tudo teu Isso é Vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tem Todo o poder Tu tem Todo o poder Vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tem Todo o poder Tu tem Todo o poder Isso é Dionísio Santos Seu mais novo trabalho Sério Está de paredão Quando me faltam palavras O meu chorar não é em vão O Espírito Santo entende E traduz pra Deus então Cada lágrima no rosto Sobe em forma de oração Então só me resta lhe pedir Traduz minha pedição Traduz, traduz Traduz minha oração Traduz, traduz Não me deixe chorar em vão Traduz pra mim Traduz minha oração Traduz, traduz Traduz, traduz Não me deixe chorar em vão Isaac, gospel, produções Quando me faltam palavras O meu chorar não é em vão Traduz, traduz O Espírito Santo entende O Espírito Santo entende E traduz pra Deus então Traduz, traduz, traduz Cada lágrima no rosto Sobe em forma de oração Traduz, 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 traduz Traduz, traduz, traduz Traduz, traduz Traduz, traduz Traduz, traduz Não me deixe chorar em vão Traduz pra mim Traduz minha oração Traduz, traduz, traduz Traduz, traduz Não me deixe chorar em vão Traduz pra mim Traduz minha oração Traduz, traduz Não me deixe chorar em vão É seresta de paredão, velho Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Exoá, Exoá, Tu és tão lindo Que eu nem sei explicar Exoá, Tu és tão lindo Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Exoá, 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 Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Exoá, Exoá, Tu és tão lindo Exoá, 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 Tu és tão lindo Exoá, 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 Tu és tão lindo Oh, Não, 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 Eu, Eu, Eu Pra minha tristeza disseram que não tinha cura Tentaram calar minha voz em meio a multidão Zumbaram dizendo que minha fé é loucura Que todo esforço que fiz até hoje é em vão Mas eu não deixei me abater com o que me disseram Lutei, tô aqui esperando minha vez chegar Sei que pra chegar nele é difícil o acesso Como vou saber se dá certo se eu não tentar Tô de encontro marcado, daqui não sairei Eu roubo a multidão, mas ele alcançarei Nem que seja na ola do manto tocarei Eu sei que se eu tocar, curado ficarei Tô de encontro marcado, daqui não sairei Eu roubo a multidão, mas ele alcançarei Nem que seja na ola do manto tocarei Eu sei que se eu tocar, curado ficarei Curado ficarei Isaac, gosto de produções Pra minha tristeza disseram que não tinha cura Tentaram calar minha voz em meio a multidão Zumbaram dizendo que minha fé é loucura Que todo esforço que fiz até hoje é em vão Mas eu não deixei me abater com o que me disseram Lutei, tô aqui esperando minha vez chegar Sei que pra chegar nele é difícil a ser Mas como saber se dá certo se eu não tentar Tô de encontro marcado, daqui não sairei Eu roubo a multidão, mas ele alcançarei Nem que seja na ola do manto tocarei Eu sei que se eu tocar, curado ficarei Tô de encontro marcado, daqui não sairei Eu roubo a multidão, mas ele alcançarei Nem que seja na ola do manto tocarei Eu sei que se eu tocar, curado ficarei Curado ficarei Música 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 Deus Eu venho aqui e lhe perdi Que Não deixe de olhar por mim Sei que não mereço Mas eu guardo minha fé Nem que eu volte no começo Pra me colocar de pé Deus e luz Preciso de ti Deus e luz Deus e luz Não deixe de olhar por mim Música Ei Eu venho aqui e lhe perdi Que Não deixe de olhar por mim Eu sei que não mereço Mas eu guardo minha fé Nem que eu volte no começo Nem que eu volte o começo Pra me colocar de pé Deus e luz Preciso de ti Preciso de ti Deus e luz Deus e luz Não deixe de olhar por mim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti